E você sempre foi muito tranquila no atendimento? Ou a Wilma é aquela profissional mais imponente, mais brava? Não, muito tranquila. Bem tranquila? Muito tranquila. Eu só fico brava se a cliente atrasar. Porque o meu diferencial é nunca ter ninguém quando você chega pra ser atendida. Você quer fazer o serviço, terminar e começar a outra. Eu tenho o tempo certinho de cada cliente pra outra chegar. E como é a Wilma quando a cliente atrasa? Eu ando pra lá, eu ando pra cá. Mas você atende ou você fala, olha, sinto muito? Se eu tiver o tempo, sim. Porque eu atendo muitas clientes por dia. Entendi. Mas eu sempre aviso. Confirmo de antes. Você vem, tal, tal. Não pode atrasar. Você já avisa, por favor, não atrasa. Uma vez uma cliente atrasou, eu não atendi. Eu pintei a mão dela. É porque pelo tempo que a pessoa atrasa, você atrasa a sequência inteira, né? Com certeza. E aí a outra paga pelo atraso da... Com certeza. Entendi. Mas que bom, é bom se posicionar nesse sentido. Mas outra coisa também que eu acho interessante é quando a cliente atrasar, a gente não atender. Mesmo que você tenha o horário vago. Não sei o que você esteja precisando, né? Até pra você se impor, né? Com certeza. Eu marquei uma cliente um dia. Era num sábado. Oito horas da manhã. E ela falou, pode ser sete e meia? Ela falou, pode ser sete e meia? Eu falei, pode. Não, às oito. Eu falei, tanto faz, sete e meia, oito. Não, vamos marcar às oito. Ela chegou em casa, oito e meia. Aí eu perguntei pra ela. E eu não tinha cliente depois. Ela falou assim... Eu perguntei pra ela. Você quer fazer o pé ou a mão? Os dois. Eu quero fazer os dois. Eu falei, tudo bem. Eu sei que você quer. Mas você chegou atrasada. Meia hora. Ela falou, então faz meu pé com aquela cara, sabe? Nunca mais atrasou. E continua indo. E continua comigo até hoje. Nunca mais atrasou. Isso é bom. Acho que são algumas decisões que você vai tomando que determinam o futuro, né? Sim. Do atendimento. Que bom. Com certeza. Com certeza. E aí